Música Fala galera, tranquilo? Aqui é o Morty e a gente tá no Valorant Esse novo jogo da Riot, que é muito legal, então vamos iniciar aqui a contagem do FPS E vamos ver aqui rapidão, é assim ó, 1.182.3.3.2.2, no baixo e tudo isso legal, é isso aí Esse aqui não tem muito Olha, ali já tem um carro Fudeu Caralho, fudeu muito Vamos tentar ir no shield Acho que eles estão indo dando a volta Então já matou um Resta um inimigo Mais Matamos Puta merda, velho Perdemos um jogador no inicio Vai, tá foder né Tá, vamos defender o A de novo O cara falou que eu papei o kill dele, mas nem vi Só fui matando, tá ligado Tô zoando, fica tranquilo Tô zoando, fica tranquilo Tô zoando, fica tranquilo Matamos Eita, essa daqui eu não matei Fracassado Restam 30 segundos Agora a gente tá com um Um de volta, cara Tá valendo Vamos lá pro C Ah, mas o cara se conecta Ah tá, ele tá ali agora Puts, acho que a XV ia ter ido pro ar Agora tá vindo outro aqui pro C É pra foder né, tá Só vou plaquear uma aqui Pra ver se tem alguém Não, não tem, acho que deve estar no ar Então vamos lá pro ar Cuidado Na cautela Meu Deus, errei tudo Porra, cara Oh cara, de novo, cara Porra, cara Sniper é uma coisa que eu sou horrível Não ia ser exatamente Vamos não mirar aqui Ai droga, tiro errado Retardado Tá bom Até o C Até o C Tem um aqui Tem um ali É um ali Headshot É um ali É um ali Os aí Olha ai É um ali É um ali Que legal Tá, agora vamos mirar certo ali, né, velho. Tá, vamos pra ali. Acho que o cara... não, né. Ponto B, tô pedindo socorro. Tá, vamos na choferra. Matamos. Ah, galera, eu não sou pro player. Não sou fodão no jogo. Mas, vamos lá, né. Tô matando. Atacar lá de novo. Tá, acho que não tem ninguém aqui. Alguém aqui. Alguém aqui. Alguém aqui. Tá, tá no cedo. Tá no cedo, tá no cedo, tá no cedo, tá no cedo. Caralho, filho de uma puta! Tá no cedo. Tô vindo cara! Tá vindo cara! Revelando área. Ótimo jogador vivo. Ah, fudeu Caralho Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara Vamos pra ele de novo Não tem ninguém aqui Beleza Ó, tem um cara ali do lado Matei Vou bem aqui no outro Ai, filho da puta Parece que não esperava Caralho Meu deus Tamo sem um de novo Meu deus, fudeu Essa a gente perde, eu acho Quero que o cara volte Tá bom Atacar ali de novo Mesmo estratégico Agora a gente vai por aqui Não tem ninguém? Não tem ninguém Toma Eu não quero cair ali de novo Não, não tem ninguém Caralho, filho da puta Você não Isso, matar a Sage Não precisa dar Esperar o cara Boa, boa, boa Eu Sou um caçador Agora a gente ativa aqui Já era Já foi Dardo de choque Revelando a área Oh, tá plantando Tá plantando Tá plantando Tá plantando Cesta um inimigo Spike plantada Não sei onde que tá Mais uma vez Mais uma vez Mais um dia Com menos um jogador No valor No valor da cor do dia Tá Caltera 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 Já mataram um Fudeu A Raze A Raze tá ali Filha da puta Fracassado Tá, eu não vou mais cair naquela Lá da Raze A Raze não tá ali Mas acho que ela vai vir Maluco Cadê? Cadê esse pessoal? Tá tudo nascer Tudo nascer Tudo nascer Tudo nascer Caralho, vai tomar no Tô perdendo Tô perdendo Tô Agora fiquei puto Vai por aí Eu vou por ali Vai por aí Eu vou por ali Tô 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 Ah, eu te irei Caralho como? Como? Meu Deus, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Isso é incrível. Vou pegar até um bagulho aqui. Mas dá pra recuperar, dá pra recuperar que a gente se torna o melhor. Mas vai ser difícil né. Deve parar de vir aqui, mas daí ninguém vem, daí pode né. É, tem isso também. A gente tava segurando legal quando tava normal. Agora ferrou. Vamos esperar de passar. Inimigo morto. Chama. Carai, nice mano. Nice demais. Essa foi boa. Vamo lá, vamo lá. Bem aqui. Bem aqui. Inimigo à vista. Revelando Arya. Tá. O que? O que aconteceu? Caralho que lerão. Caralho que lerão.